Tá refugando a ceva o peixe, olha lá Dua cevinha de sarsicha, ó Olha lá Vai nela e não como Refugando, olha, comeu Tá da hora Nossa senhora Errou, errou Pode errar uma bênção Escapulhou Escapulhou Ele é do Velazol Escapulhou Aí galera, ó Esqueminho Boinha afundando Deu uma servadinha aí, errou um Jogou de novo Acertou Acertou um peixinho, mas tá bom É pequenininho não, rapaz É bonzinho Ele beira 20kg, velho Aí, ó É peixe bom Dá uns 18kg Aí, escapulhou Arrebentou, escapulhou? Escapulhou Dava uns 18kg Tá batinha boa Aí galera, ó Mais um no esqueminha Boinha afundando Diné agora Tinha errado Um acertou Aí quem vem chegando ali É É o Jones Aí, ó O bicho já tá com o dela amarrado aqui Mas aí foi lá pro meio Lá e pegou uma boia lá Lá vai pegar outra Lá que o cara jogou, ó Arrasta o bicho Tenta arrastar o bicho Vendes pegou outra aqui também E o outro nem tava O Jones já preparado Já chegou preparado, ó Já tá com a isca na água Você tá doido Aí, ó Pegou mais um Aí, ó O trem foi extenso aqui, rapaz É um peixe do dentro O dele E os peixes Correu tudo lá pro meio Brabo demais Mas vai dar certo Pô, danado É um verdão Ele tá pegou pro lado Tem razão de Brabo desse jeito Ai, ai, ai Aqui Verdinho aqui, tá Ave Maria Por isso ficou brabo De jeito Cê tá doido Pegou de lado Por isso que brabo Mostra o bicho aqui Pra câmera É verde Não esquece, não Aquilo gosta de bater Aí, ó Tá bom, meu Sorte o bicho Vai embora, danado Aí, ó Verdão Tirou do dentro Olha o tamanho da bitela Aqui, ó O alicate Bichão Tamanho, danado Aí A bicha pegou um peixe ali Fui pra filmar Sortou Aí, ó Mas não era história De pescador, hein Trouxe a escama Do danado Aí, ó Denim pegou mais um Esqueminha da boinha Afundando Não lenca Aqui no lago verde Opa Escapuliu Dentou aqui na beiradinha Aí, meu povó O bicho pegou outro Tá perdoando, não Hoje Tá dando taca Em mim Hoje eu não tô Muito bem, não Mas Agora ainda vai acertar uns Escapuliu No, 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 no Rebentou Mais um peixinho Mais um peixinho de Jones Aí Pelo rabo Merdão Pelo rabo não é fácil, não Você ergueu o rabo Acabou Peraí 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 Ó Gordinho Mas esses peixinhos aqui é que é que é gorda, velho Vocês viram? Peraí Sorte aí Né, velho Nossa, não é Na natureza nessa gordura, né Aí Dá um pau Aqui Um pau Aí Comadre pegou outro Na caída Caiu lá e pegou Pequenininho Peixinho pequenininho Mas tá bom, né Mais um Joninho pegou um lá também Dinando chegou aí Veio só apreciar hoje Quis pescar, não Dinando Soltou Peraí Peraí Pegar ali Pegou o alicate aqui Que o bicho pôs o tremei dentro da boca ali É Riscado, né Pôr a mão lá Foda É isto Sorte o dedo Pequenininho Mas tá bom Aí Ó O Joninho já tá com o dele ali Leva o pão de sala Pra ele Aí, ó Ó o bicho, moço Tá mudado Tá forçando Ó o bicho Tá pegando peixe toda hora Mas é o boné, né Joninho Papai Dando um show Adquiriu o boné Que pega tudo Traz o bicho Traz o bicho, hein Ai, que vira tragédia Ah, vai cair dentro da água Segura Que bagunça é essa Você tá filmando isso? Tô Pra você ver O que que acontece Tá achando que a Pô, por que que não se quebrava lá dentro, velho? Vai cair lá dentro de novo Segura Um homem sem fio Aí, ó Peguei um cirilo aqui Senhor Jones Pegou mais um Boinha fundando Tiago tá ali errando Sem parar Já pulei o de novo É, né Ednando, o orço tá só na ajuda O cara tirou O cara tirou O cara impressou pra tirar Vamos pesar, oi Vamos pesar, oi Vamos quinhão Não dá Botei a balança lá 16 quilos 16 quilos Dá mais Tirou 16 17 17 17 quilos Solta o peixão Aê Bonezão da sorte, hein Aí, ó Pegou outro Hoje o vídeo é dela Dela e de Jones Pegou os peixes, tudo A curimba, ó Olha o tamanho da curimba Uh, danada Pegou a curimbona Falou dela aí, ó Falou da curimba A bicha pegou a curimba Lembra que não baba Anola baba? Não Baba não Pega aí a curimba Isso aí não é qualquer um que pega, não Isso aí é Difícil de pegar, filho Sério? É, ué Que legal Não bate não É um troféu Troféu do ano Pegou uma curimba Pegou uma curimbona aí De uns 5 quilos Aí, ó Tamanho da danada Só o ouro Sorte da danada lá Explica aí pro pessoal Como que tá sendo A escada aí Que você tá pegando esses peixes Pega o calominho Fica mais ou menos o tamanho do anzol Anzolzinho Vem aqui E volta No chicote com a boia Que tamanho? Chicote mais ou menos o tamanho da vara O tamanho da vara Olha lá a boinha lá Joga pertinho Listo Joga aí Assim que tá saindo os peixes Hoje Saiu até curimba Esqueminha Boinha para lá Fica lá Fundou Ferrou Aquilo tudo Jones também tá destruindo Cortando o salaminho Pra fazer a cena Faz a cevinha aí Jones Mostra pro pessoal Corta os pedacinhos Ó Joga a cevinha É assim que funciona E joga a boinha E joga a boinha Fundando em cima Não lenca Pega a mesa Aí meu povó Aí O esqueminha não lenca lá Foi jogar E o bicho comer Tá longe hein Correu lá pro outro lado Correu lá pro outro lado Do outro lado a fora Brigador Vai embora danado Você tá doido Sol aqui não é fácil não hein Pro lado de cá Acabar pra nós filmar Do lado do sol ali o trem é feio Jones acabou de errar outro lá Esqueminha aqui tá dando resultado Até que enfim peguei um Peguei das perfis Salsichinha De neta com dela amarrado lá também Olha o bicho aqui 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 Você tá doido Contra a balança Tem que tá na mão Ah na mão Uhum Cadê Meu Senhor Pera aí Um 30 Pera aí Eu na minhas contas Dá de 28 para rir Ei Denis vai entrar na água hein Cê tá doido Cê tá doido Cadê o bicho Trintou 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 Quanto Trinta e quatrocentos Uhul Trinta bebê Tira mais agora aí Tamanizinho Agora vamos lá no Thiago Aí galera ó O senhor Brasileu tá aqui enfim Tirou um hein Aê Nossa senhora do tamanho Ô garotão Bora ali galera Pesar o peixinho Do senhor Brasileu Foi de muito custo Depois do dia inteiro tentando Vinte 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 quilos Que tava com o outro pesado demais Aê Até que enfim hein Vinte quilos 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 Vinte quilos